Há um desejo de deputados federais de promover o ressarcimento dos municípios por despesas por serviços médicos prestados a vítimas de acidentes em rodovias federais. O atendimento médico é necessariamente feito no município mais próximo do local do acidente. São então usados recursos públicos destinados a atender a população local. O dinheiro vai, então, para estranhos. O deputado federal Aelton Freitas, de Minas Gerais, teve destaque de atuação na causa. Realmente, as verbas para a saúde são fixadas em função da população de cada município, sendo impróprio o uso para o atendimento de outros pacientes. Sem dúvida, a atuação do Congresso em favor da causa é importante. Mas o que espanta é que os municípios prejudicados não atuam como deveriam em favor do ressarcimento das perdas que sofrem. Não brigam. Isso prova que são fracos. Deveriam ser fortes e berrar quando são usurpados. Até a próxima. Tchau.